Olá, o AgroRecord está começando. Veja os destaques de hoje. Queda na oferta provoca alta no preço do tomate, consequência do alto custo de produção e da mudança de clima. A criação de galinhas para abate e produção de ovos, uma atividade que vem crescendo no Distrito Federal e tem mercado garantido. Depois da crise na pecuária leiteira, o mercado do gado de corte vive um momento crítico para o criador. Em pouco mais de um mês, o preço médio da rouba do boi caiu mais de R$ 50. E ainda uma reportagem de dar água na boca. Nós vamos mostrar as delícias feitas com cajuzinho do cerrado, fruto que é fonte de renda para várias famílias de Pirinópolis nessa época do ano. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Seja bem-vindo ao AgroRecord de hoje. Olha, as exportações de carne suína aumentaram em torno de 30% este ano. O consumo no país também aumentou. Segundo o IBGE, cada brasileiro está comendo em média 5 quilos a mais de carne de porco por ano. O preço, um pouco mais em conta, é um dos principais motivos. Campanhas estratégicas também estimularam o aumento no consumo. Uma delas foi a Semana Nacional da Carne Suína. Quem vai mostrar é a Lorena Gomes. Basta olhar na tabela do açougue. Neste aqui em Anápolis, o quilo da picanha sai por R$ 49,90. Enquanto o pernil é vendido a R$ 16,99 e o frango a R$ 10,99. Escolher aves ou suínos pode gerar uma boa economia. E é isso que muita gente tem feito na hora da compra. A carne de porco aumentou para a gente um pouco, mas mesmo assim ela continua bem mais em conta do que a carne bovina. Bem mais em conta e a procura cada dia mais. Com os olhos e bolsos dos clientes voltados para as carnes mais baratas, o preço delas acabou subindo um pouco também. Como mais pessoas passaram a comprar carne suína, carne de frango, então esse preço tende a subir pelo aumento da demanda. E para piorar, a base da alimentação desses animais é formada por soja e milho. E o preço praticamente dobrou de um ano para cá. O consumo da carne suína per capita no Brasil aumentou em 5 quilos nos últimos anos. Dados do IBGE destacam a suinocultura em Goiás. Estamos na sexta posição entre os maiores produtores do país. Este ano batemos recordes nas exportações. O Brasil enviou para outros países quase 30% a mais de produtos suínos do que no ano passado. Este ano foi o ano que a gente bateu o recorde. Então nós vamos chegar a 75 milhões de consumidores. Nós crescemos quase 5 quilos nos últimos 7, 6 anos. Hoje o brasileiro consome até uma informação importante para você saber. O brasileiro come muita carne. Ele come quase 100 quilos pensando em todas as carnes. A gente fala per capita, né? Por pessoa na média. Para estimular ainda mais o consumo da carne suína, associações de criadores e redes de supermercados lançaram a Semana Nacional da Carne Suína. Com preços mais atrativos para o consumidor. A gente consegue vender quando a gente leva o significado. Nós temos aí resultados de aumentos de mais de 100% das vendas dessas redes com a iniciativa da Semana Nacional. Mas a pergunta que não quer calar é, com tanta procura, os preços vão continuar subindo nos próximos meses? A gente está vivendo uma fase de alguns aumentos generalizados. E aí o aumento é o que a gente vai ter que conviver e começar a fazer algumas escolhas, né? E toda vez que se tem aumento e a renda das pessoas não aumenta, implica em fazer com que as pessoas façam escolha. Enquanto isso, para continuar comendo o que a gente gosta, sem estourar o orçamento, vai aquela dica de sempre dos economistas. Pesquisar. Usa o celular para isso ali, aquelas redes sociais, grupos de compras, perfis em determinadas redes, para pesquisar e procurar as melhores ofertas. Você já deve ter notado que o preço do tomate para o consumidor final está lá nas alturas. O tomate cereja, por exemplo, chega a R$ 19,00 o quilo. É que o produtor está gastando mais para poder cultivar o fruto. Para se ter uma ideia, o adubo que antes era comprado a R$ 80,00 já está saindo por R$ 220,00. Outro motivo é a queda na produção com o início das chuvas. Quem vai mostrar é o Leonardo Gonçalves. Que o tomate está com o preço nas alturas não é novidade para ninguém. Em alguns estabelecimentos de Goiânia, o saladete está a quase R$ 7,00. Neste supermercado, está a R$ 6,75. Já a variedade longa-vida, esse tomate maior, chega a impressionante marca de R$ 7,77 o quilo. Ah, o tomatinho cereja virou especiaria. Está saindo a R$ 19,00 o quilo. Aqui no campo, nós descobrimos que são vários os fatores que contribuem para a variação no preço do tomate. Por exemplo, esse é o da variedade cereja. É um tomate sensível e que não pode pegar água de chuva. Ou seja, nessa época agora em que está começando a temporada de chuva aqui no estado de Goiás, a plantação em campo não dá certo mais. Por isso, ele tem que ser cultivado em estufas. E tudo aqui também faz o preço variar. Já que se cair uma tempestade com granizo e vento, a estufa fica danificada e precisa de manutenção. E além disso, tem o preço dos fertilizantes e adubos. E tudo é cotado em dólar. No começo do ano, o adubo que a gente pagava de R$ 80,00, foi para R$ 220,00. Então, foi uma alta exubitante, quase de 100%. Os fertilizantes também, líquidos, foliar, também ficou mais caro? Todos aumentaram. Porque aqui a gente, além de usar os fertilizantes, os produtos da fértil, irrigação, que é os mais caros, nós também usamos o foliar, que é para deixar as folhas dos tomates verdinhos. Dona Antônia cultiva tomatinho cereja há cerca de cinco anos. E ela vende parte da produção na Seasa, em Goiânia. E por lá, percebeu que os valores estão variando também. Hoje, o quilo lá, a caixa lá, estava R$ 120,00. De setembro para outubro, teve essa alta. No começo, a gente estava vendendo, um preço mais baixo, um pouco. Agora, houve essa alta aqui, de repente. Quanto está o quilo do tomatinho cereja? É porque eu embalo, né? Eu vendo ele embalado para os supermercados. Embalado, sai o quilo a R$ 14,00 o quilo. E a Granel? A Granel, hoje eu vendi a R$ 8,00. Outro ponto que colabora para o aumento do preço é o tempo. O tomateiro não gosta de água nas folhas. E entramos no período chuvoso na região centro-oeste. E o reflexo já foi percebido na Seasa. No início de outubro, a caixa do tomate saladete estava sendo vendida por R$ 80,00. Agora, está custando R$ 120,00. Deve-se, principalmente, pelo fato de algumas hortas terem sido afetadas pela chuva de granizo. Trazendo total destruição para essas que foram afetadas. Dessa forma, consequentemente, traz sim um comportamento da oferta. Outro fator também é que o produto está saindo também aqui do estado para a região sudeste. Principalmente o estado de São Paulo. Então, essa demanda também para outras regiões também tem afetado um pouco a oferta local. E dessa forma, é registrado a alta. E olha que Goiás é o primeiro no ranking nacional de produção de tomate. 44 municípios goianos produzem essa fruta. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o estado continua sendo o maior produtor nacional de tomate. E a estimativa é a de uma produção de 1 milhão e 15 mil toneladas da fruta. O que representa um aumento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas isso não significa que o preço pode reduzir, não. E olha que o período chuvoso só está começando. Sendo assim, então, dona Antônia, a tendência é que o tomate fique mais caro? Sim, vai aumentar mais ainda. Porque quem tem na estufa vai aumentar, né? E quem está agora colhendo no campo vai acabar a colheta do campo. Acabou. Só vinha agora outra chuva, já quem está no campo já não colhe mais. É, cada época do ano a gente tem uma dificuldade, né? Quando está no tempo da seca, a gente tem dificuldade também, porque as plantas, especialmente quem produz alimentos, sofre muito, né? E quando chega a época das águas, essas culturas mais frágeis, como o tomate, também sofrem aí. Todo mundo sofre com o custo de produção e o consumidor também, final, sofre, né? E agora é hora do quadro. Senar Goiás, do campo ou a cidade? O Senar Goiás está cadastrando pessoas jurídicas interessadas em prestar serviço, ministrando aulas no programa Líder Agro. A Samanta Andrade, coordenadora técnica do Senar Goiás, vai nos contar detalhes. Primeiro, Samanta, explica pra gente o que é o programa Líder Agro e como as pessoas podem ter acesso a ele. Olá! O programa Líder Agro é um programa voltado para a formação, né, de jovens lideranças no nosso estado de Goiás e visa capacitar pessoas e jovens lideranças para a atuação no agronegócio e nas diferentes vertentes que se fazem necessárias. Como oratória, comunicação, liderança, empreendedorismo, plano de negócios, negociações, comercializações, a parte de novos negócios, né, as agritex do agronegócio, a parte de redes sociais e marketing que se faz necessário, legalidade. Tudo isso pode ser acessado junto ao sindicato rural, incapacitações rápidas em que a gente faz a solicitação junto ao sindicato rural ou o parceiro em seu município local. Quem se inscrever para dar aulas no Líder Agro ficará com o cadastro no Banco de Dados do Senar Goiás e será chamado de acordo com a demanda. Agora, como é que as pessoas podem fazer essa inscrição, Samanta? No atual momento, a gente tem alguns novos módulos e a gente precisa de pessoas jurídicas, né, para se capacitarem e estarem aptas para poder ministrar esses conteúdos. Então, basta nos procurar no nosso site sistemafaeg.com.br barra senar barra credenciamento traço PJ ou entrar no sistemafaeg.com.br e clicar lá em cima na aba Senar e na aba do credenciamento PJ e ir no edital de prestação de serviço de instrutoria e colocar o seu cadastro. Após fazer um cadastro de login e senha, você pode fazer um mini currículo onde você vai sinalizar apenas cinco áreas de interesse. Então, podem ser tanto as áreas antigas quanto essas áreas novas em que a gente pleiteia aí novos prestadores de serviço. Agora, Samanta, conta para a gente quais são as áreas que estão precisando de prestadores de serviço já para agora. As novas áreas são a parte de ambiente institucional, comunicação corporativa, holding patrimonial familiar no meio rural, a parte de inteligência emocional, a parte de crédito rural e gestão financeira. Então, todos eles existem perfis e a gente consegue acessar esses perfis. Na quarta, a retificação também na mesma aba de credenciamento PJ e a gente espera contar com você no nosso banco de prestadores de serviço do Senar Goiás. Muito obrigada, Samanta. Olha, gente, as inscrições vão até o dia 20 de novembro, então, se você está querendo trabalhar e tem CNPJ, é uma ótima oportunidade. Entra lá no site do Senar e faça já o seu cadastro para ser um instrutor do Líder Agro. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Daqui a pouco, depois do intervalo, pecuaristas são atualizados sobre estratégias para aproveitar ao máximo as vantagens do gado puro por origem e ainda uma reportagem sobre a criação de galinhas de corte para a produção de ovos, que tem lá no Distrito Federal e tem um bom mercado, viu? A gente volta já. Já estamos de volta com o nosso AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Olha, uma tradição de família se tornou um excelente negócio. Uma produtora rural que veio do Nordeste encontrou um bom mercado para a criação de galinhas no Distrito Federal, onde essa atividade cresceu quase 60% em um ano, segundo o IBGE. Veja agora na reportagem do Márcio Freire. As galinhas são criadas nessa chacra de um hectare no núcleo rural do Lago Oeste, distante 25 quilômetros do centro de Brasília. Há dois anos, Ana decidiu trocar a sala de aula pela Roça. Saiu de Recife para ser produtora rural aqui no Distrito Federal. Foi um resgate da minha história. Eu fui criada em fazendas, meus avós e meus pais eram agropecuaristas, então foi uma forma de resgatar a história da minha família. A Ana começou a criação lá atrás com 500 galinhas. Hoje esse número quase que dobrou. São 900 aves caipiras que produzem aproximadamente 275 dúzias de ovos por semana, todos vendidos aqui na região. E agora a intenção é otimizar a criação, otimizar a comercialização. E por enquanto manter esse número. Ela divide os cuidados do espaço com o funcionário. O negócio tem dado tão certo que a produtora rural coloca a ração duas vezes ao dia, isso de acordo com o peso das aves. Tudo livre de agrotóxicos e antibióticos. Até a retirada dos ovos é feita com horário marcado. Uma parte vai para revendedores, eu tenho clientes aqui no Empório Lago Oeste. Eu tenho clientes que vendem cestas agroecológicas, então eles vêm aqui e buscam os ovos aqui. E uma parte é a venda direta, então eu faço venda direta em condomínios, em Sobradinho e alguns locais no plano piloto. O número de galinhas no DF cresceu quase 60% em 2020, segundo o IBGE. Foram produzidos mais de 26 milhões de dúzias de ovos e juntamente com a criação voltada para o corte, a avicultura representa 78% do valor bruto da produção pecuária e gera 5 mil empregos diretos. Hoje são 91 criadores de aves de corte e 174 de postura. Um aumento de 180% entre 2015 e 2020 no número de produtores com sistema semi-intensivo, ou seja, não industrial. São diversos fatores que a gente consegue enxergar que houve esse crescimento. Primeiro, em 2019 houve uma queda no setor industrial, no sistema industrial de galinhas, e aí em 2020 reergueu, então novas empresas vieram e se estabeleceram aqui no Distrito Federal. Então houve esse crescimento, principalmente na esfera de animais para reprodução. E também houve um crescimento dentro do sistema de criação semi-intensivo, no estilo caipira ou colonial, que é em torno de 180%. A coordenadora do Programa de Avicultura e Suínocultura, Camila Brás, conta que a EMAT-EDF tem incentivado os produtores no desenvolvimento de sistemas semi-intensivos de produção. Auxilia o produtor a ver onde ele pode ter maior rentabilidade na atividade, como iniciar a atividade, o que fazer, como fazer da melhor maneira, com boas práticas agropecuárias, medidas higiênicas sanitárias, para garantir um ovo de qualidade. Olha gente, produtores rurais estão protestando contra a falta de energia elétrica no campo. A situação para quem produz leite não está fácil. Quando falta energia, o prejuízo é maior ainda, né? Quem vai mostrar para a gente é o Manuel de Oliveira. Sem energia e revoltados com a Enel, alguns produtores rurais de Jatai foram até a sede da empresa e derremaram o leite perdido. E a revolta com a Enel não para por aí. Produtores da cidade de Quirinópolis fizeram o mesmo. Sexta, sábado e domingo, sem tirar leite lá. As vacas deitando no chão para esfriar os peitos de febre. Os bezerros tudo enxurriados. Segundo eles, já são muitos dias sem energia elétrica nas fazendas da região. Esse produtor, por exemplo, fez questão de gravar um vídeo para mostrar as dificuldades na propriedade rural. Temos um córrego aqui no fundo. É uma motobomba, trocada de gasolina, que joga água e alguns bebedouros aqui para o gado beber. Tive que carregar água no balde e colocar de molho no tanque em casa, porque não tem água da bomba. Eu tenho um posto semi-ertesiano, porque não tenho energia há quatro dias. Tive que carregar no balde, colocar de molho essas roupas aqui no tanque. Depois, colocar nas vasilhas, trazer mais vasilhas. Vou ter que enxaguar com a água que o motobombo joga, a água do córrego, para tirar a sujeira mais grossa. Tentar pocecar, porque não tem água, porque não tem energia. A Enel alega que já investiu R$ 57 milhões para melhorias nas subestações e também para a construção de novas redes elétricas. Segundo a empresa, um mutirão está sendo feito para diminuir as quedas de energia durante esse período chuvoso. De acordo com a Enel, neste ano, um investimento de R$ 0,5 milhão foi feito em uma obra na subestação Rio Claro, localizada na zona rural aqui da cidade de Jataí. Mesmo com todos esses investimentos, os problemas continuam. Nosso pedido de desculpas para todos os produtores do estado, os que tiveram essa consequência, nosso maior pedido de desculpas pelo acontecido. Nós estamos trabalhando para realmente mudar essa realidade. Mas ele reconheceu que o caminho é longo. Quero que saibam que nós viemos aqui com o intuito de transformar o que é o sistema. E estamos no caminho. Ainda falta muito. Ah, mas falta mesmo. Falta muito, viu? Até porque chega a ser desrespeitoso a forma com que esses produtores têm sido tratados. Ninguém protesta da forma que os produtores de leite protestaram. Se estivesse tudo bem, se estivesse pelo menos uma luz de esperança, ao menos uma luz de esperança. Faz ideia de quantas reportagens eu já fiz, já entrei dentro do curral junto com esses produtores. Esse pessoal dessa empresa deveria sim ir a campo, colocar a butina, sujar o pé lá dentro do curral e ver como é que funciona. E ver a tristeza e o prejuízo que muitos produtores têm passado. Nós mostramos os prejuízos da falta de energia para esses produtores de Jataí, mas nós sabemos que essa é uma situação enfrentada por produtores de todas as regiões do Estado. De quatro cantos do nosso Goiás, a gente tem visto esse prejuízo. Então, a gente espera que esse investimento citado pelo diretor possa realmente mudar essa realidade. Se não, a gente vai continuar mostrando aqui de novo. E fica o convite para o pessoal ir a campo, para ver isso de perto, como é que funciona, e ouvir esses produtores rurais que precisam muito, principalmente de respeito. Até mais do que de energia, mas a gente espera que resolva o problema. Vamos falar de investimento agora, de conhecimento, de oportunidade para você. É hora da gente ver os cursos que o Senar oferece para você que quer entrar para o agronegócio. Está precisando de uma vaga de trabalho? No agronegócio tem, mas tem que investir. Vamos ver o que a gente tem aqui para essa semana? A agenda da Semana do Senar traz lá para Cabeceiras, semi-confinamento na pecuária de corte do dia 3 até o dia 5 de novembro. Informações no Sindicato Rural de Cabeceiras. Tem mais curso para você lá em Mara Rosa. Tem um curso de eletricidade básica do dia 28 de outubro até o dia 30. Mais informações no Sindicato Rural aí de Mara Rosa. Tem mais opções de curso do Senar São Francisco de Goiás, Máquinas e Implementos em Plantio Direto do dia 28 até o dia 30 também de outubro. Mais informações no Sindicato Rural de São Francisco e outros cursos você confere lá no site. SistemaFAeg.com.br barra senar. Vai lá, faz, é importantíssimo para você. Olha, gente, quando se fala em lucratividade e altos rendimentos, o homem do campo já fica de olho em como pode melhorar os negócios. E a genética do gado é um ponto a ser observado. Porque se um animal demorava longos meses para virar dinheiro, hoje em dia isso é bem mais rápido. Tem até feira para isso. O Leonardo Gonçalves esteve lá e vai mostrar para a gente. Há 20 anos, o Seu João trabalha com o melhoramento genético do gado Nelore. Em duas propriedades, uma em Santa Terezinha de Goiás e outra em Ouro Verde, ele cria cerca de 4 mil cabeças da raça Nelore. E todas são P.O. Segundo o pecuarista, ter um gado puro de origem só traz benefícios. A genética até é tudo, né? Hoje, ainda mais com a época da sustentabilidade, você ter um boi que você consegue, esses aqui estão com 23 meses, mais de 500 quilos, e foi todo criado a pasta. Eu não vou dizer que os filhos que tivessem completamente a pasta com vaca comercial tivessem talvez o mesmo rendimento, mas com certeza já é uma produtividade muito superior ao que se tinha há algum tempo atrás, exatamente por conta da genética. Quando o animal é P.O., significa que é reconhecido pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu, a ABCZ, como puro de origem e passa a ter uma espécie de identidade. Com essa identificação, com nome, data de nascimento, nome dos pais, e também passa a ter o acompanhamento de alguns critérios da raça. Essa ficha, ela tem a genealogia, que é a descendência do gado, que tem mais documento do que nós, na verdade, né? E tem também, como eles são todos controlados pelo PMGZ, então a cada três meses foi feita medição de pesagem dele e tudo, e isso deu a ele uma determinada classificação na ABCZ. No caso da ABCZ, ele classifica como DECA, DECA 1 até 10. Então, na ficha tem a classificação dele, tem a genealogia, tem a idade, e, bom, nessa especificamente não tem o que é o do piso dele, mas ela busca trazer as principais características do gado. Segundo a ABCZ, cerca de 80% do rebanho de Goiás não tem touros de pura origem, como reprodutores. Ou seja, ele vai lá e escolhe o melhor animal que nasceu lá da vaquinha dele e utiliza isso, sem procedência, sem saber genealogia, de onde veio, né? E 20% só são usados para touros melhoradores. Por isso, foi realizada a primeira feira pró-genética de Anápolis, um evento voltado ao criador de gado das raças zebuínas, como Nelore, Cindy e Tabapuã. Aqui, eles tiveram contato com pecuaristas que trabalham com touros puro de origem e, além disso, puderam negociar direto com os donos do gado em exposição. A média de valores dos touros, de até 24 meses, está em torno de R$ 16 mil. Eliminar o intermediário de cara é uma grande vantagem, né? E o fato de estar aqui tratando diretamente é bom, porque ele tem a oportunidade de conversar, de saber o que é o gado, dele se informar melhor daquilo que ele está adquirindo. Ao longo dos anos, o gado Nelore passou por um grande melhoramento genético. No Brasil, essa raça é uma das principais para a produção de carne e são várias as vantagens de ter um rebanho P.O. Eles são mais precoces, dóceis e o pecuarista que investir no melhoramento genético do rebanho vai perceber um ganho de peso mais rápido. Com isso, o animal ficará pronto mais cedo para o abate. E a lucratividade vai aumentar. Esse dinheiro, eu acho que ele é revestido para várias coisas. Primeiro, para o bem-estar da pessoa, de ela se sentir que o negócio está dando retorno. A segunda é que ele pode melhorar a pastagem, ele pode arrumar a cerca, trocar por um trator melhor. Encurtar o caminho entre pecuaristas e empresas e bancos. Também foi um dos objetivos da feira. Por isso, máquinas e implementos estavam em exposição e bancos ofereceram linhas de créditos especiais. Aqui, os pecuaristas também aproveitaram para obter mais conhecimento sobre o investimento em animais de alta genética. Animais que vêm com mais musculosidade, animais que têm um frame menor, uma posição de cupim no lugar, umbigo corrigido, tudo isso, são características do animal, do touro, por exemplo, do umbigo. Umbigo pendulou, você leva para um pasto, ele machuca, então o gado pior já vem com umbigo corrigido, há prumos corretos, porque foi avaliado isso dentro do processo antes de vir para uma feira, né? E daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos mostrar que a suspensão das exportações de carne para a China faz despencar o preço da rouba do boi. E ainda, a temporada do cajuzinho do cerrado. Vamos mostrar as delícias que podem ser feitas com esse fruto. A gente volta já! Muito obrigada pela sua companhia, já voltamos com o AgroRecord e agora aquele momento imprescindível, né? A gente precisa estar sempre de olho no mercado. Vem comigo para a gente ver as cotações aqui dessa semana. A gente começa já olhando o mercado aqui da soja. Preço médio semanal, saca de 60 quilos, São João da Aliança sendo vendida a R$ 155,62. Já em Cristalina, bateu R$ 161,62. Variação da semana em Goiás é positiva, hein? 2,61%. Mais uma cotação aqui para você. O milho preço médio semanal, a saca de 60 quilos, catalão R$ 78,00, cristalina R$ 77,62. A variação da semana em Goiás é negativa para o milho em menos 0,64%. E o boi, hein? Muita gente está coçando a cabeça, hein? Muitos pecuaristas já estão ficando preocupados. Preço médio semanal da Arroba Vista, que em Mozarlândia R$ 250,50. Já a cidade ocidental bateu R$ 242,25. Variação da semana aqui em Goiás é negativa em menos 2,29%. Olha só, gente, preocupação, hein? Em apenas um mês, o valor da Arroba do Boi chegou a acumular uma queda de aproximadamente 10%. O principal motivo foi a suspensão das exportações de carne bovina para a China. Essa desvalorização que ocorreu ainda na entre safra trouxe uma grande preocupação para o pecuarista. Quem fez uma matéria para a gente sobre isso foi a Lorena Gomes e a gente vai ver juntos agora. No primeiro ano da pandemia, o gado de corte valorizou de forma surpreendente. No primeiro semestre deste ano, a cotação da Arroba seguiu em alta. Chegou a R$ 320,00, mas caiu nos últimos 40 dias. Em Goiás, o preço médio da Arroba está em R$ 250,00. Mas não foi só por aqui que o criador viu o preço despencar em pouco tempo. A desvalorização está acontecendo em todo o país. Reflexo da paralisação dos negócios com a China, o maior comprador individual do Brasil. O preço da Arroba do Boi caiu no mercado neste mês de outubro devido a um caso de vaca-luca que aconteceu, um caso atípico que aconteceu em Minas Gerais e em Mato Grosso no início de setembro. O grande parceiro comercial nosso, a China, deixou de fazer as compras que vinham fazendo mês a mês. E como ela representa 60% de tudo aquilo que a gente exporta, isso fez uma diferença muito grande. Sem a China nas negociações, o mercado, que já esperava uma queda depois dos casos de vaca-luca, foi surpreendido com um cenário pior do que imaginava. As exportações caíram 43% em outubro, segundo dados do IFAG. Isso é ruim para o nosso mercado, porque grandes investimentos que estavam sendo feitos na cadeia produtiva da pecuária de corte vai deixar de ser realizado, porque precisa de ter um ajuste entre a produção e o consumo. O Brasil consome em torno de 80% a 75% de toda a carne produzida. Porém, nós estávamos vindo numa crescente, na retenção de matrizes, aumentando o plantel e aumentando a capacidade produtiva das fazendas de cria. Consequentemente, da recria engorda também. Com esse sinal vermelho aí, né, da saída da China das compras de carne bovina, isso pode refletir nessa pé do freio diminuindo a produção. Consequentemente, menos insumos, menor vaga de trabalho e menor entrada de dinheiros nas vendas do produto para exportação. O diretor da Associação Goiana de Gado Nelore diz que hoje já tem muita gente trabalhando no prejuízo. Por a gente estar falando de um boi de entrestava, que é um boi totalmente dependente do trato de ração, a gente não conseguiu repassar esses custos que a gente teve com essa margem de preço que está praticando hoje. Então, a gente está operando totalmente no vermelho e uma coisa que ainda ocasionou mais prejuízo ainda é que não está tendo escala para abate dos animais. Como o mercado não abriu ainda, principalmente o chinês, a escala de abate alongou muito e os bois estão tendo que ficar mais dias no trato. Para você ter uma ideia, nós estamos falando hoje em torno de R$ 1.000 a R$ 1.200 de prejuízo por cada boi que vai ser abatido nesse mês, nesses valores que estão sendo praticados atualmente. A queda na arroba está evidente nos dados do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária. No boletim semanal do IFAG, a variação na segunda semana de outubro ficou negativa em 4,66%. Em um mês, a queda chegou a 10%. Há cidades em que é possível encontrar a arroba por R$ 248. Diante desses números, o cenário é de lentidão e incertezas de uma retomada nos preços. Já o consumidor, que se viu fazendo contas para comprar a carne nos últimos meses, pode ver o preço cair no açougue. O maior número de pessoas que estão deixando de comprar a proteína bovina, que é a carne bovina, vai voltar a comprar e vai aumentar o consumo per capita de carne bovina no Brasil. Então vai vir uma adequação e esse preço vai se ajustando aos poucos no supermercado. Então a ideia nada mais é do que repassar essa baixa para que nós consigamos aumentar o consumo da proteína bovina no Brasil. Enquanto isso, os criadores seguem na expectativa pela retomada do mercado chinês. E com ela, a volta da valorização no preço da arroba. Eu acredito que o mercado chinês voltar a comprar em breve, já que a restrição que era imposta já acabou, e já não tem restrição, agora depende mais de uma diplomacia para ele voltar a comprar, eu creio que essa rouba pode voltar a subir em breve. Porém, nós temos alguns produtos acumulados nos confinamentos. Nós temos boi acumulado no confinamento que ainda vai levar alguns dias para poder terminar. Então esse aumento, mesmo que a China volte a comprar, ele não vai ser repentino, né? Ele vai ser escalonado. Então eu acredito que os patamares que a gente vinha praticando vai ser voltar a partir de dezembro ou janeiro do próximo ano. Olha, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou uma nova versão do plano de adaptação e baixa emissão de carbono na agropecuária, o plano ABC+. A meta é cortar a emissão de carbono em 1 bilhão e 100 milhões de toneladas até 2030. Um valor sete vezes maior do que o definido no plano original, que teve a primeira etapa executada entre 2010 e 2020. As metas revisadas foram divulgadas numa live com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e representantes de entidades ligadas ao setor agropecuário, como a Confederação Nacional da Agricultura. O plano ABC+, prevê a implantação de metodologias de produção sustentável em mais de 72 milhões de hectares no Brasil nos próximos nove anos. São medidas como tratamento de resíduos produzidos pela criação de animais e também recuperação de pastagens degradadas e outras estratégias que garantam a produtividade do setor agropecuário sem causar impactos negativos ao meio ambiente. E uma pesquisa mostra que os óleos extraídos de condimentos como a pimenta e o orégano são bons complementos para a alimentação do gado leiteiro. São os chamados óleos essenciais que refletem na qualidade do leite. A dieta das vacas é composta por silagem, feno, capim verde picado e também rações concentradas que fornecem energia e proteína. São compostos naturais e eles podem substituir os antibióticos, que hoje é muito utilizado na ração de vacas leiteiras, na dieta, os ionóferos. E os óleos, então, são compostos extraídos de plantas que são mais naturais e isso tem uma aceitação melhor pelo consumidor. Essa alimentação foi fornecida a 28 vacas da raça holandesa por 53 dias. Nesse período, foi possível perceber a diferença na produção de leite e aumento na eficiência alimentar das vacas. Eles tiveram um aumento de produção de leite de 700 gramas por dia. Os óleos essenciais demonstraram influência na qualidade do leite e quem experimentou não percebeu a presença deles na bebida. A gente fez um teste sensorial, né? A gente submeteu pessoas que já tinham o costume de consumir leite no mínimo três vezes por semana e as pessoas conseguiram perceber uma diferença no leite, mas não conseguiram sentir o gosto nem o cheiro de nenhum dos compostos que nós trabalhamos, que foi do cravo, da canela, da pimenta vermelha, do orégano. Eles não sentiram nenhum gosto específico, mas conseguiram perceber que o leite era diferente. Utilizar a mistura de óleos essenciais na dieta das vacas já é um costume em outros países. Mas aqui no Brasil, esse método é raro. O óleo, além de melhorar o desempenho do animal, diminui o impacto no meio ambiente, já que o metano eliminado pelas vacas é um gás poluente e inflamável. Percebeu que alguma vantagem poderia ocorrer se a gente fizesse o uso desses óleos essenciais, principalmente relacionado a estresse calórico. E também, como a gente já percebe na literatura, a diminuição de formação de metano, que é uma das coisas mais faladas hoje, que é mais cobrada pelos produtores em relação a trabalhar com ruminantes. Porque ruminante, ele contribui com o metano e aumentando o efeito estufa da atmosfera. Me conta aqui, você tem alguma dúvida relacionada ao cultivo de plantas, manejo de animais ou gestão da sua propriedade? Manda aqui pra gente. Um especialista do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural vai tirar todas as suas dúvidas no nosso quadro Agro Responde. O seu Francisco de Itaberaí pede ajuda pra descobrir o que está acontecendo com o pé de abacate dele, lá na plantação que ele tem. Vamos ver a dúvida dele. Gostaria de saber de vocês sobre a doença que estava nesse pé de abacate. E aí, está aqui atrás de mim, que vou te mostrar outro seco ali, mas seco, seco, seco. Então, qual é o remédio que a gente pode bater pra não acontecer isso? Então, mostra lá. O nosso filho ali de agora. Quem traz a resposta pro seu Francisco é a Ana Paula Belo, que é Supervisora de Fruticultura do Senar. Vamos ver. Olá, senhor Francisco. Apesar de o senhor nos ter enviado um vídeo, fica um pouco difícil um diagnóstico preciso do que está acontecendo nas suas plantas. O ideal seria uma vistoria em loco, pra gente ver de perto esses abacateiros e identificar de fato o que está ocorrendo. Mas a gente pode esclarecer que muitos desses sintomas são acometidos por doenças fúngicas, com a presença de fungos no solo, ou também por alguma lesão causada por insetos. Então, peça ao senhor que faça uma vistoria nas raízes dessas plantas, assim também como no tronco das plantas, né? Ver a parte rente ao solo. Ver se não tem nenhuma lesão, se não tem nem a presença de fungos nessas raízes, e também se na parte central, rente ao solo, não está tendo escurecimento do tronco. É também possível de senhor verificar se estão tendo furos ou galeria no tronco dessas plantas. Assim fica mais fácil da gente ter um diagnóstico. Lembrando sempre, senhor Francisco, que o abacateiro necessita de solos bem drenados, descompactados e com balanço nutricional muito bom, para que eles tenham uma maior evolução e desenvolvimento. Muito obrigada pela participação do senhor Francisco. E você também pode mandar a sua dúvida para o nosso quadro Agro Responde. Manda o seu nome, o lugar onde fica a sua propriedade e faça um vídeo para a gente. Faça um vídeo, uma foto, para facilitar para o especialista que for responder a sua dúvida. Lembrando que é uma dica muito especial e é necessário você fazer, viu? Deixe sempre o seu celular nessa posição na hora de gravar o vídeo para a gente. Aqui para o nosso quadro Agro Responde. É tempo de cajuzinho do cerrado. Famílias de Pirenópolis aproveitam a safra do fruto para conseguir uma renda extra. É um bom momento para a produção de doces, geleias e bebidas. São receitas variadas que dão resultado e são resultado da criatividade de quem produz. Leonardo Gonçalves vai mostrar. É indiscutível que o cerrado goiano possui uma enorme riqueza, seja no solo fértil, seja na produção de grãos e também nas delícias das frutas que temos em meio à vegetação. Isso mesmo, estou falando das frutas típicas do cerrado. Uma delas está em plena produção e a gente só encontra andando pelas fazendas do interior de Goiás. Estamos na época da colheita do cajuzinho do cerrado. De longe, a gente vê um cajueiro carregado. Só conseguimos enxergar os pontos vermelhos. É uma frutinha pequena, meio azedinha, mas que faz um sucesso danado. E é por isso que quando chega neste período, o Wellington e a mulher Elisane vão a campo em busca dessa delícia de Goiás. E todo dia, sim, com o baldinho nas mãos, lá vão eles colher os cajuzinhos do cerrado. A colheita é manual. A Elisane sabe tudo sobre as delícias do cerrado. Tanto que há mais de 20 anos, vai a campo colher e produzir doces, geleias, licores e também cachaça. Com sabores da nossa terra. O cajueiro está bem carregado e a gente observa que algumas frutas já estão secas. Tem que colher rápido, né Elisane? Exatamente, mas por causa desse clima, esse ano o sol está muito quente e como não choveu, o cajueiro amadurece muito rápido. Então quando o pé está carregado assim, é bom logo fazer a colheita, porque senão ele começa a murchar e perde, né? Exatamente, e aí ele começa a murchar, vai perdendo o líquido, porque o cajuzinho do cerrado tem pouco líquido nele. Aí as abelhas também começam a chupar o suco. O interessante é que o tamanho dele, né? O tamanho dele é bem diferente do caju tradicional que a gente conhece. Ou seja, para fazer um doce, fazer o licor, a cachaça, um pé desse aqui dá que tanto, por exemplo, de caju? Mais ou menos uns 3,5 litros de cajuzinho do cerrado, dá bem pouco ele. Então um pé desse aqui dá 3,5 litros no máximo? No máximo, se ele estiver muito carregado até 4, mas geralmente é 3,5, 4 litros de caju. Você sabia que os cajus nativos do bioma podem ser conhecidos também como cajuí, cajuzinho do campo e cajuzinho do cerrado? É justamente no início de outubro em que os cajueiros do cerrado produzem. É no período de extrema seca e calor e nenhum pé é irrigado não. É a natureza nos surpreendendo com frutas de excelente qualidade para o equilíbrio do meio ambiente. O Erington explica até a diferença de um cajueiro nativo do cerrado para um, digamos, plantado. Aqui no campo a gente percebe que existem alguns pés de caju diferentes. Esse, por exemplo, já tem o tronco mais reto e não é tão encurvado como o nativo do cerrado. Esse aqui, Wellington, ele pode ter sido plantado aqui? Esse aqui pode, com certeza, pode ser plantado, porque a genética dele muda, entendeu? A partir da hora que você pega o cajú do cerrado, que está lá na natureza, o pé é diferente, o pé é menor, o pé todo retorcido. Esse aqui já dá um cajú maior, então a qualidade do cajú permanece a mesma, original do cerrado. Mas a genética do cajú foi mudada. Dependente, varia muito de terra, você tirou do cerrado, botou na cultura, então a genética do cajú muda. Mas voltando para o cajuzinho do cerrado, além de colher no campo, a Elisane processa as frutas que viram doces, licores e até cachaça para os turistas que visitam Pirinópolis. Veja o processo de preparação, tudo com muito carinho. Como foi criada na roça, ela vai explicar uma técnica que aprendeu na família e que faz um sucesso na lojinha em Pirin. A gente vai pegar o cajú, vai tirar a castanha do cajú, vai colocar ele dentro da garrafa com todo o cuidado para ele não se machucar e vamos amarrar. Aí daqui uns 8 a 10 dias ele começa a crescer e se chover, você tem que jogar a água que está dentro da garrafa fora para ele não aprodescer e deixar ele lá. Daqui mais uns de 8 a 10, mais ou menos 15 dias, ele vai cair, ele vai soltar. Aí está no ponto para você fazer a cachaça. Se a natureza produz, os produtores processam o alimento com todo carinho e higiene, tudo fica pronto e uma delícia para a venda. Da roça, os produtos vêm aqui para essa lojinha no centro histórico de Pirinópolis, está vendo só? É cada beleza, tem pimenta, tem doces, tem licores, tem cachaça, tudo de frutos e frutas do cerrado. Tudo que você produz lá na fazenda, você vende aqui na lojinha? Exatamente. A gente colhe lá, produz lá e trago para cá, para a loja. Eu faço cachaça com cajuzinho de cerrado, faço geleia de caju, faço molho de pimenta também com caju também e o doce de caju também. Doce de caju. Doce de caju. Quando chega a temporada em que os turistas vêm para Pirinópolis, então fim de semana, feriados prolongados, o pessoal passa aqui para comprar. Exatamente, o pessoal adora, né? E agora deu para entender a importância de preservar o nosso bioma cerrado? É o motivo do cerrado ser rico em frutas, em produção e em equilíbrio do ecossistema. Cada vez mais a preservação é fundamental, porque a natureza está implorando pela ajuda, por ajuda. Porque a gente precisa muito, a gente sobrevive da natureza, a gente mexe com essas coisas do cerrado, a gente sobrevive muito disso aí. Então a natureza está sendo muito prejudicada, o clima mudou muito, então a gente tem que plantar, botar a mão de consciência, cada vez plantar mais, para reflorestar mais, porque é o futuro que está aí. Gente, eu quero aproveitar essa reportagem para agradecer a participação de cada um. Vocês mandam mensagens para a gente no nosso WhatsApp aqui do Agro Record e também me mandam mensagens no meu Instagram. Muita gente pediu reportagem sobre o Cajuzinho do Cerrado, as pessoas indicaram os locais, as regiões onde tinha. Então eu espero ter atendido aí o pedido de bastante gente, bastantes seguidores, as pessoas que acompanham o nosso Agro Record. Ju, faz reportagem do Cajuzinho do Cerrado e podem continuar mandando, que com certeza a gente vai ficar muito feliz. Obrigada pelo carinho de vocês e pela audiência aqui no Agro Record, tá? O nosso Agro Record de hoje fica por aqui, semana que vem tem mais, eu te espero. Beijo, tchau! Se é que a bebida veniza, paixão, amargura e despeito, então vou beber essa noite, pra não dar essa dor no meu peito. Já estou acostumado, beber e chorar feito um bobo. Se hoje eu não te esquecer, amor, amanhã bebo de novo. Na cobertura daquele edifício mora um alguém tão apaixonado. Esse alguém sou eu sofrendo sozinho, por alguém que não vive mais ao meu lado. No passado fomos um casal feliz, até que a cabeça daquela mulher virou de uma vez me deixando assim. Feito um exilado pertinho do fio, sem rumo certo pra um lugar qualquer. As vezes à noite olhando no alto os carros a passar, em um desses carros ela deve estar levando a vida que ela escolheu.